Oi Tia Cris, eu vim fazer um trabalho a língua e pra minha turma também E um prato de trigo para um tigre, dois pratos de trigo para dois tigres Três pratos de trigo para três tigres Tchau Tia Cris Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Vamos lá? Você vai precisar de dois copinhos de plástico Agora eu vou fazer brincadeira Escravos de Jó jogavam cachangar Os escravos de Jó jogavam cachangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zague Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zague Tchau 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 pessoal Borboletinha gostava de batucar Borboletando para lá e para cá Tum 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 tá Borboletinha gostava de batucar Borboletando para lá e para cá Tum 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 tá Tchau tia, manda pro tio Henrique Tchau, beijo com saudade